Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base do Lançou Pra Onde. O Experimento 52B está a todo vapor. Só falta finalizar a parte da retirada do material. Eu estava pensando aqui, eu acho que não custa nada eu colocar uma ala de carga. Vou meter uma aluna de carga aqui e dá para levar 27 toneladas de material quando eu voltar. Porque eu não vou ficar aqui para sempre. E esse módulo aqui, eu poderia até copiar ele. Gostei dele. Está feito de tungstênio, mas... Tá, deixa aí. Tirar duas baterias aqui e trocar por um tanque de transporte. Desmonto aqui os dois. Desmontar. E aí eu posso recarregar aqui embaixo. Eu troco esses blocos aqui. Eu faço uma saída para cá. E eu consigo passar para lá. Desconstruo esses dois, esses três aqui na verdade. E aí eu coloco duas alas para fazer carregamento de material. Uma, duas. Certo? Então aqui eu vou ter uma carga de... Uma carga logística, né? Porta de carregamento de sólido. Que ela deveria ir aqui, mas ela não vai porque é um bloco para baixo. Ninguém viu? Aí, pronto. Agora ela vai. Certeza que agora vai. Aqui uma porta de carregamento de sólido aqui, ó. E uma de carregamento, talvez, de gás para ir enchendo de volta o meu tanque de oxigênio. Para não precisar ficar esperando quando chegar lá. Eu tenho oxigênio de sobra aqui. Então, não tem problema. E uma porta de carregamento de gás aqui, certo? Aí eu colocaria este aqui para carregar o oxigênio no tanque. De volta. E este outro aqui, ele vai entrar os trilhos depois para fazer aí esse meio de campo aí da entrega. Deixa eu só botar aqui. E preciso agora de construir o tanque. Preciso tirar mais um aqui, senão não cabe, né? Aí não vai caber. Quer ver? Porque ele tem cinco, né? De tal. Eu tenho certeza que ele tem cinco, pô. E aí sobrando um espaço lá em cima, eu tiro mais uma bateria. E aí ele vai voltar para... Vai ficar um bloco acima do que estava, né? Aqui. Vamos lá. Mais um tanque. Mais uma ala de carga. Aqui, olha. Ala grande de carga. Construir. Milão de ferro, de aço. Olha lá. Ele ficou um bloco para cima. Tem problema? Tem. Porque tem a entrada do gás que tem que vir para cá. E a eletricidade está certa. Ok. Beleza. Só isso que eu precisava. Vamos só dar prioridade aqui para voltar a entrar o oxigênio lá, porque não pode parar. E eu tenho as duas alas já garantidas. Garantidas. Eu só preciso mudar aqui, olha. Para a prioridade ser para lá. Então eu ponho uma ponte aqui, certo? E aí a ponte vai ganhar a prioridade para lá. E aí o que sobrar depois vem para baixo. E aí eu dou um clears aqui, olha. Assim. Pronto. Dessa forma a prioridade é sempre lá para dentro do... Apesar que tanto faz, né? Dessa maneira que eu fiz aqui agora eu posso tanto encher o tanque. Eu não preciso mais usar essa entrada do lado de fora aqui. É, não faz muito sentido. Eu vou gastar mais energia lá dentro. Mas energia é de graça aqui, pô. Não faz sentido ficar economizando. Mas tá bom. Deixa assim. Aí, beleza. Agora vamos voltar aqui embaixo aqui. Vamos dar uma focalizada aqui na coisa toda. Vou tirar esses blocos aqui de plástico. Tira esse aqui também. Como é que tá aqui dentro? Já tá em 47 quilos já por bloco. Podia jogar mais umas garrafas aqui, né? De água. Umas garrafinhas de água poluída aqui. Não ia matar ninguém. Olha o tanto de resina já aqui no chão. 11 quilos de nafta aqui. Resina. Resina. Tudo é resina aqui? Tudo é resina. Aí, beleza. Acho que tá bom. O resto agora vem da resina. Pode desmontar já aqui. E fazer o toalete. Dessa forma. Acho que eu já posso tirar já esse cara daqui, né? Desmonta. Desmonta aqui também. E fazer a limpeza. Agora, enquanto eles vão fazendo a limpeza... Tô fazendo nafta nos cantos. Mas era a nafta que já tinha. A nafta foi empurrada, né? 3 quilos de nafta ali, ó. Não tem como ser resina. Limpar aqui. Limpar aqui. É, ficou água poluída aqui em cima. É isso mesmo. Chega. Chega nada. Não limpou? Aqui chega. Beleza. Não acaba a nafta aqui, não? Seca aí, meu filho. Ué? Ah, tá pingando aqui de cima. Nossa, ficou com 500 gramas. Tá, deixa o vulcão entrar de novo aqui em erupção. Que aí essa água poluída que tá aqui, ela vai evaporar. Pode ser que vire um pouco de nafta aqui, hein? Colocar esse cara aqui de novo. Tinha acabado de tirar. E aí, como é que eu vou trabalhar? Opa, opa. Opa. Vai fazer nafta aqui? Se fizer nafta, eu perdi a isorresina, tá? Pegou a isorresina. Beleza. Por isso que eu tenho que fazer logo aqui a parte da logística, né, Marcelo? Por isso que tem que acelerar essa parte. Vai pegar o material ali naquele bloco. Assim. E vai carregar pelos três transportadores. Eu vou ter aqui o seguinte, ó. Vamos colocar aqui pra jogar um pouco de nafta aqui. Porque zoou o meu esquema ali da nafta, né? Mas é um airlock muito seguro, tá? Esse aqui. Esse aqui é um airlock extremamente seguro. Porque ele é... Ele tem dois lados, né? Mesmo que um perca, o outro segura. A única coisa que vai perder vai ser o isolamento de temperatura, né? Mas você não perde o cerne aí da questão. Você não perde, né? Que é exatamente não deixar passar o vapor pra fora, né? Aí, constrói aí. Boa. Já posso até pegar a eletricidade. E aí, de onde eu pego? Nem tá ligado mais aqui, ó. As turbinas estão conseguindo carregar a bateria de volta. Então, pega daqui. E aí, eu vou ter um carregadorzinho pra levar a isorresina direto pra ala de carga. Perfeito, ó. Perfeito, perfeito, perfeito. Certinho. Ao contrário, né? Tem que ser de aço? Não. Tem. Tem sim. Um aqui e um aqui. E o outro... Esse outro é pro tungstênio. Esse outro aqui é pro tungstênio. E agora, como é que eu vou fazer trilhos de transportadores aqui? Eu vou usar amálgama de ouro, né? 16 toneladas. Lá dentro que eu não vou poder usar amálgama de ouro. Aí, sobe até aqui. Já vai cair direto lá. E a ala de carga eu tenho que pôr pra autorizar tudo, né? A ala de carga, tudo. Perfeito. Vamos ver se já tá carregando aqui. Acabou a eletricidade. What? Ah, uma bateria só não aguenta. Peraí. É, uma bateria só não aguenta. Preciso colocar mais umas baterias jumbo aqui nesse sistema. Ou... Mais uma bateria jumbo, na verdade. Eu preciso resfriar aqui em cima. Eu tô esquecendo desse detalhe, hein, mano? Eu preciso resfriar esse sistema aqui em cima. Eu preciso jogar essas naftas que eu produzi. Lá embaixo. Aqui em cima aqui, ó. Preciso manter isso aqui frio, ó. Ó. Ó a temperatura já desse cara. 800 graus. Já vou ter que trocar ele, inclusive. Nem adianta eu querer resfriar mais. O restante tá até que friozinho, né? Também não chega quase nada aqui. Mas esse aqui já vai derreter. 878 graus. Tinha esquecido desse detalhe. Vou colocar umas placas de fundo aqui. Assim. E aí eu meto o nafta aqui. E aí eu posso resfriar essa área aqui. Utilizando o resfriador aquático que eu tenho até lá embaixo. Não tem problema, não. Mas ali vai demorar pra aquecer, né? Eu posso só trocar esse cara aqui, ó. Desconstruir ele e construir outro. Porque do jeito que tá aqui, não tem perigo, não. A bateria, ela tá ficando no limitão. Dela ali, ó. Agora que ela começou a carregar, ó. Ela começa a carregar depois, quase antes ali do meio-dia ali, ó. Ah, na verdade, ela começa a carregar logo que amanhece. Besteira. É porque agora eu tenho um consumo muito maior, né? Agora eu tô consumindo aqui também, ó. É. Quanto de hidrogênio eu tenho disponível? Vamos ver se eu posso abusar um pouquinho desse hidrogênio. 13 quilos. Tá aumentando o meu hidrogênio. Ele não tá diminuindo, não. Ele tá aumentando. Vamos ver. Eu vou deixar mais um dia aqui pra ver como é que essa bateria vai se comportar. Ela tá enchendo, ó. Ela vai encher cada vez mais rápido, né? Que os painéis solares vão chegar no limite deles ali, que acho que é 380. Mas tá ok. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, esse cara aqui... Por que que eu vou separar os dois? Não vou colocar no mesmo. Porque eu preciso que a isorresina saia daqui de dentro o mais rápido possível. Tá? Então, esse aqui é só pra isorresina. Que no caso é... O que é isorresina mesmo? Falei no episódio passado e esqueci já. Recurso raro. Recurso raro. Assim, ó. Perfeito. Carrega aqui rapidão. Constrói aqui rapidão. Pra tirar esse material daqui rapidão. E aqui agora a gente tem um probleminha, né? Que é com questão ao trilho que vai passar aqui. Caramba, não para de pingar nata daqui de cima ali pra baixo. É, o problema aqui é que se tiver muito frio aqui dentro, a isorresina vai espalhar. Eu preciso colocar o autocoletor um bloco pro lado, ó. Pra eu poder fazer isso aqui, ó. Pra eu poder fazer isso aqui. Que aqui ele não pega o último bloco ali. Se fizer a isorresina ali, ele não vai buscar. Então, eu vou trocar ele de posição. Desmonta aqui. E aí, vamos fazer a parte logística. Eu vou fazer primeiro com um trilho de amálgama de ouro. Depois eu troco os que precisa. Mas, basicamente, eu vou fazer esse caminho aqui, ó. Ele vai ir pra cima primeiro. Vai passar por aqui. E aí, ele vai voltar fazendo assim, ó. Aqui não vai passar. O ideal é que ele realmente não passe ali embaixo, ali, ó. Desce aqui. E vem pra cá. E aqui eu preciso de uma ponte pra finalizar. Só que a ponte, ela tem que passar. Tem que inverter esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele tá na posição errada. Desmonta ele. E ele vai pra baixo. Aí, o autocoletor vem pra cá agora, ó. Caixa aqui. Boa. Ih, o vulcão vai entrar em erupção. Vai fazer nafta. Agora é certeza. Agora é certeza. Preciso construir isso aqui muito rápido. Pra não fazer nafta. Vai, 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 vai. Vapor. Tá chegando ali 66 quilos, tá. Construiu o autocoletor, mas faltou o fio. Aí, boa. Bem na hora. Vamos ver se vai dar tempo de não fazer nafta. Se ele vai puxar a tempo. 3 segundos. 2, 1. É muito quente. Pegou. Nada de nafta ainda. Perfeito. Ok. Tá funcionando. Talvez uma plaquinha de condução térmica aqui me ajude muito, hein. Bem no meio aqui do vulcão aqui, ó. Estalada aqui no meio. É, tá... Não é, não... A isorresina tá chegando na beirolinha ali de fazer nafta, mas não tá fazendo. Fez. Fez ali, ó. E fez gás ácido. Filha da mãe. Esquentou pra cacete. Tá bom. Vamos lá. Vamos continuar aqui com o projeto. Plaquinha de condução térmica... Opa! Me ajuda aí, joguinho. Placa de condução térmica de tungstênio. Bem aqui, ó. Pimba. Transferir aqui em volta tudo, ó. É, a nafta tá esquentando bastante ali, ó. A nafta tá chegando a... É porque eu preciso também começar a tirar esse bloco de tungstênio que tá ficando aqui, né. Eu preciso fazer logo essa parte. Tira isso aqui. Esse cara vai ficar aqui, porque a prioridade é da ponte ou é do trilho... Ih, fiz cagada. Esse cara aqui, ele tem que ficar dentro de onde fica o trilho, né. O trilho tem que passar por ele. Tem que descer um bloco esse cara aqui, ó. E aí a minha verificação vai ser talvez aqui, ó. Minha verificação vai ser provavelmente aqui, nesse ponto. Vou verificar a temperatura. Deixa eu tirar essa nafta aqui manualmente, certo? Enquanto tiver material passando, é isso mesmo. Eu posso pôr a verificação... Putz, daria pra pôr a verificação aqui, se eu virar ele de lado. E aí é bem na saídinha mesmo. É, vou fazer isso. Logística. Carregador vai aqui de ladinho assim, ó. E aí eu faço a verificação bem aqui na portinha aqui de saída. O que é que eu fiz lá do outro lado daquele jeito lá, eu podia fazer aqui também, né. Porque daria certinho, ó. Zoaria a minha verificação? Não. Não zoaria. Eita, mas também não é assim, né. E aí vem pra cá. Vem pra cá. E vem pra cá. É isso. E aí aqui eu só dou um PLEARS aqui, ó. Ah, e aqui eu vou ter uma verificação de temperatura, que vai ficar aqui. E um interrompedor de transporte, que vai ficar aqui. Qual que é o problema aqui, Marcelo? O problema é que você esqueceu que ele vai passar... Eu preciso de uma ponte ainda, né. Preciso de uma ponte. Preciso separar esses dois aqui e pôr uma ponte. Assim. Porque senão ele vai tentar voltar pelo outro lado, né. Eu vou dar duas entradas pro mesmo local. Então, eu sou obrigado a pôr uma ponte aqui, pelo menos. E dar um PLEARS aqui, ó. Assim. E aí aqui eu vou ter uma verificação de temperatura. E aí, verificando-se a temperatura, o material vai-se embora. Eu não vou colocar junto com esse outro aqui. Pode dar... Eu vou dar um espacinho aqui de... Porque senão vai travar ali com a isoresina e pode ser... Não, pode ser. Pode ser aqui os dois juntos, assim. Cabo de automaçãozinha. Ligado aqui. Perfeito. Então, eu só não sei se o trilho transportador de amálgama de ouro vai aguentar o tranco aqui, né. Provavelmente não. Deixa eles limpar essa isoresina que foi... Espalhou aí. Talvez mais um autocoletor aqui seja interessante, viu. Fazer uma dobradinha aqui pra puxar mais rápido o material. Porque senão ele demora muito pra ir de lá pra cá. E aqui é... Metal refinado, né. Limba. E aí a gente vai observar aqui se vai aguentar os trancos aqui, né. De temperatura. Show. Tá acumulando aqui muita resina já. Isso ganha mais temperatura aqui dentro. E como é que eu vou fazer isso? Com o trilho transportador. É ele que vai garantir esse loop de temperatura aqui dentro, né. Cadê aquele tungstenio todo que eles já usaram? Acho que eles usaram, mano. Tá, mas vai chegar uma hora que eu não vou botar mais aqui. É... Temperatura. Quando a temperatura estiver abaixo de 130. Fica verde. Se não estiver abaixo de 130, a verificação vai estar logo na saída. Então, perfeito, perfeito, perfeito. Só esperar entrar em erupção agora pra gente ver o resultado. 0.2 ciclos é a mesma coisa que 120 segundos, né. É isso mesmo. Quando chegar em 90 segundos, ele começa a mostrar ali o marcador. Cada 0.1 ciclo são 60 segundos, né. Porque o ciclo tem 600 segundos. Então, tá explicado. Olha lá. 98, 97. Ok. Vamos lá. Perfeito. Vamos lá. Vamos analisar agora o resultado. Já pegou o tungstenio, já levou pra lá. Certo. A isorresina também já tá... Olha lá. Pega toda essa isorresina aí. Antes que vira nafta. Muito bom. É isso aí que eu quero. É isso. Agora sim, ó. Agora o tungstenio não consegue acumular ali um bloco muito grande. Aê, garoto. A temperatura provavelmente das turbinas vai começar a subir. A quantidade de energia que elas geram. Né, porque agora eu tô dissipando mais calor aqui dentro. E não fez nafta, ó. Dessa vez. Show. Muito bom. Seria interessante eu passar esse trídeo transportador aqui embaixo. Mas aí eu teria que passar ele de aço, né? Mas seria interessante sim, viu? Transferir essa temperatura. Fazer de aço aqui, ó. A partir daqui, ele vem pra cá, ó. Encaixa aqui de volta. E vai pra lá. Olha lá. E a temperatura tá abaixo de 130. Ele já vai embora já. Agora não fez nafta nessa aqui, hein? Nessa rodada não fez nafta. Tem 140 kg de resina aqui. Vamos esvaziar. E tirar essas naftas daqui de dentro. Levar lá pra cima já. Onde eu preciso dela. Colocar aqui, ó. E aí eu consigo trazer bastante resina pra cá. Resina não. Nafta. Tirar só esse bloquinho aqui. Vai ficar mais fácil de trabalhar. Eles realmente estão especialistas em fundar, né? Em explorar novos planetas, né? Porque o estresse deles nem mexe. Eles fazem tudo que tem que ser feito. E o estresse deles nem sente. Aí vamos trazer aquela nafta pra cá. O problema é que ela vai chegar aqui quentona. Mas não tem problema, não. Quando bater ali vai explodir, né? Então deixa eu tirar esse gerador de rádio raio daqui. E trazer a nafta toda que eu tenho pra cá. Tirar daqui essa rocha-higuinha muito quente. E já construir mais um, né? Já já eles trocam, tá? Já já eles vão trocar o gerador de rádio raio pra algum tipo de metal. Igual eles fizeram com... Com as pontes dos trilhos transportadores. Já já. Vamos aplicar aqui dentro aquele toaletezinho, né? Que já tá tudo no esquema aqui. Opa! Negativo. Por que que não pegou esse tungstene aqui? Nossa, fiz cagada aqui. É aqui, ó. E aí eu tenho que dar o clears aqui. Deve ser por isso que parou. Aí, pronto. Não sei por que que... Não tem mais tungstene aqui. É aço, pô. Por isso que ele não tá puxando. É aço. Do outro lado aqui já tá limpinho. Tá tudo no esquema. Tá friozinho ali as turbinas. Tá tudo perfeito. Tudo como manda o figurino. Será que vai zoar meu airlock aqui? Não, não zoa não. Aí, show de bola. Só esperar a próxima erupção que eu acho que é a derradeira. Deixa eu até tirar o material daqui de dentro. Colocar tudo aqui, né? Tudo. Aí pega tudo que tiver e joga pra lá. Pronto. Aí resolveu já. E aquele de cima ali só isorresina. Então a gente dá prioridade na isorresina colocando ela na sub-5. E aqui, esse de baixo aqui, a gente dá sub-1 nele, né? Primeiro eles vão focar em tirar a isorresina. Depois tira o resto. Se tiver mais coisa pra tirar, eles tiram. Então tá limpinho. Acredito eu que está pronto. Tá pronto aqui. E aí a gente pode ir colocando material agora pra dentro disso aqui, mano. Pra levar embora. Foi embora. Levar uma certa quantidade. E aí a gente troca esse trilho pra ele vir pra cá, ó. Pra ele carregar aqui, ó. E aí a isorresina vai começar a chegar lá automaticamente. Vamos colocar aqui um cabo automatizado. Não. Cabo automatizado aqui. Logística. Enquanto eu estiver aqui, né? A porta de carregamento vai carregar aqui. Mas quando eu não estiver mais aqui com o foguete, ela vai passar direto. E ela vai carregar aqui. Deixa eu até fazer dar a voltinha aqui pra não dar zica, né? Assim. E ela vai carregar aqui. Certo? Então a prioridade é daqui. Enquanto tiver o foguete aqui. Quando o foguete não estiver mais aqui, vai lá pra cima. E esse cara aqui atira pra diagonal pra cá. Preciso de mais um pouco de náfita aqui. Vamos lá. O vulcão vai entrar em erupção de novo. Vamos esperar pra ver como é que vai ser a segunda rodada. Tá? A temperatura e a pressão tendem a subir com o tempo aqui, tá? Então eu tenho que fazer alguma coisa aqui pra diminuir a pressão aqui dentro. Tá? Eu não posso deixar passar de 150 quilos aqui dentro. Senão o vulcão para de soltar. Então eu tenho que manter essa pressão aqui. Tenho que fazer algum esquema aqui. Deixa eu pensar. Bom, primeiro ele vai entrar em erupção, né? Vamos ver aqui. A segunda rodada. Tungstênio. Beleza. Tá pingando ali. Já não tá mais conseguindo. Aê, isorresina. Boa. Prioridade de tirar ela. Aê. Acabou a isorresina? Pega agora o tungstênio. Show. Olha lá. Fez resina aqui também. Olha que tinha um pouquinho de isorresina aqui no chão. E tem mais um pouquinho de resina aqui que vai transformar também. Pronto. Zerou. Zerou. Agora daqui pra frente é automático. Né? Eu só preciso agora... Como é que eu vou fazer aqui pra tirar a pressão daqui de dentro? O meu sensor de pressão, ele só vai até 20 quilos. Deixa eu pensar. Bom, minha resina já começou a pingolar já, né? Acabou aqui o... O que eu tinha de... O que eu tinha de barrotone, né? Já acabou. Eu nem vi quanto... Ih, tem alguém preso aqui. A Jana. Olha, Jana. Tá de bobeira. Eita pomba. Fiz tudo errado aqui. Volta lá. Sujudo. Tá presa aí, né, Jana? Vou fazer um bloquinho aqui. Uma escadinha aqui pra você. Limba. Aí. Ela mesmo vai se salvar. Poderia aqui, nesse aqui, permitir o uso manual, né? E... Começar a levar tudo pra lá. Pro foguete. O que der pra levar. Limo, essas coisas. Né? Porque ali embaixo tá mais perto. O que mais que eu tenho pra levar daqui? De interessante. Ah, tem mais um vulcão ali embaixo. Caramba. Tem mais um aqui. São três. Putz. Eu preciso ir atrás deles, pô. Mas depois eu vejo isso. Por enquanto, o mais importante é a isorresina que a gente já tá resolvendo aqui. Eu preciso automatizar a entrega da comida pra cá. Então, eu preciso que esse trilho transportador aqui, que ele venha pra cá e pra cá. Né? Porque o que vai chegar aqui é comida. E eu preciso fazer uma escada aqui, pra que eles consigam alcançar. E uma escada aqui. Certo? Isso vai automatizar a entrega da comida aqui. Tem que tirar esse cara aqui. Eu acredito que... Deixa eu pensar. Como é que eu vou controlar? Eu preciso enviar um sinal pra lá. Sujudo não envia o sinal pra lá. Sujudo não consegue enviar o sinal pra lá. Porque ele tá distante. Ele não consegue enviar um sinal pra falar a verdade pra nenhum desses planetas aqui. Ele tá isolado. Eu teria que parar um foguete no meio do caminho pra replicar esse sinal. Então, vai se lascar, né, Clay? Ah, não vou fazer bosta nenhuma, não. Vamos lá. Focar aqui no que é importante. Então, temos isorresina. Estamos trabalhando com o experimento 52B. Não tem nenhuma conquista relacionada a isso. E, por enquanto, aqui é só deixar rolar, né? Eu vou colocar eles aqui pra permitir o uso manual. Nesse cara... Bom, na verdade, eu poderia colocar outro aqui do lado, né? Só pra carregar material. É que se eu mandar trazer aqui pra dentro aqui, vai... Vai dar ruim, porque vai começar a... Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Não vai começar a esquentar o material. Bom, 10 toneladas deu e sobrou, né? Eu consegui fazer tudo que eu precisava. Tô falando 10 toneladas de aço, né? Porque eu trouxe 10 toneladas de aço, 5 de plástico e 10 de vidro. Então, é o basicão aí pra estartar, né? Só que o próximo asteroide que a gente tá indo agora, né? É o de fogo. E aí ele já é um pouco mais complicado, que a gente tem que levar uma reservinha aí de água dentro dele. Inclusive, eu pus até o gelo lá. E eu tô pegando mais gelo, né? Já pra levar, já. Deixa eu ver como é que tá a situação lá. Putz, já deve ter até derretido o gelo lá dentro. Esqueci lá o negócio. Bom, aqui tá ok, ó. Minha produção de oxigênio, ela tá baixa, mas os 4 reservatórios estão cheios. E é isso que importa. Tá? Enquanto os 4 reservatórios estiverem cheios, tá tudo ok. É esse aqui, ó. Será que tá cheio d'água dentro? Não. Não. O gelo tá aqui de boa. Vamos aumentar aqui a quantidade de gelo que ele suporta. E alguém já vai começar a trazer esse gelo pra cá. Gelo e gelo poluído, porque a gente vai usar esse foguete aqui pra ir pro asteroide quente. Vamos só finalizar sujudo. Então, sujudo, eu posso automatizar a quantidade de pacotes que saem de lá, né? Poderia, sei lá, mandar um pacote, mandar 2kg de comida pra cá. Quanto tempo demora pra árvore comer 2kg de comida? São 2.000 gramas dividido por 50... 40 segundos. Ela demora 40 segundos, tirando a parte que ela dispensa, né? O material. Pra manter essa produção de isorresina, eu vou ter que fazer a automação lá. Né? Então, como o material já está aqui, eu faria outro cara desse aqui. Aqui em cima não cabe ele, né? Não, não cabe. Eu faria outro desse aqui, né? Ele tem que secar. Ele vai ficar só pra isso. Só pra produzir isorresina. Então, ele vai ficar nesse ponto aqui. Certo? Aí, ele vai receber rádio-raio igual ao outro. Né? Quando estiver cheio, passa direto. Nessa posição aqui. Vou passar de uma escada aqui, aqui. Pra construir ele. E ele vai atirar pra baixo. E eu preciso que ele desligue igual ao outro pra passar direto. Então, é esse cabo de automação aqui, ó. Esse cabo de automação aqui. Certo? Esse aqui eu não vou usar. Essa bosta. Não serve pra nada. E... Tá, tá, tá. Aí precisa de eletricidade. Ok. Essa é a parte simples. Se a gente mandar 2kg de barrotone por ciclo pra lá, vai ser uma produção de mais ou menos... Então, vamos tentar mandar 5. Colocar aqui, ó. Nesse ponto aqui, eu vou colocar um... Um contador de pacote. Que perfeito, né? Ele tá exatamente onde vai me atrapalhar. E aqui também não vai dar, porque... E aqui vai pegar em cima de algum sinal de automação, é claro. Ah, aqui dá. Aqui dá. Vou colocar ele aqui. Bom, esse cara aqui é o cara que consegue puxar comida. O que eu vou fazer é isso aqui agora, hein? Os barrotones são produzidos ali. Então, tem barrotone dos dois lados. Quanto eu tenho de barrotone aqui. Eu já tenho 1.800.000 calorias de novo de barrotone. Bom, o barrotone ficaria parado, né? Eu colocaria o carregador de transporte mais ou menos... Não cabe lugar nenhum essa bagarça. Não tem onde enfiar ele aqui, mano. Não tem espaço mais pra nada aqui. Teria que tirar um desses... Dessas decorações aqui. Vou tirar essa aqui, ó. Desmonta ela. Tem alguma automação aqui que vai me atrapalhar? Não? É, tem, na verdade, né? E tem energia? Não, energia não tem. Então, dá pra pôr sim. Tem que ser ao contrário, ó. Aí, ó. Assim. Eu não consigo limitar a quantidade de material que vai nesse cara, né? Trilho transportador. Ele vai puxar daqui pra cá. Liga ele na energia. Já tá ligado na energia. Perfeito. Esse aqui tem que ligar na energia também. Isso aqui é pra manter a árvore lá, tá? Ele vai passar pacotes de cinco quilos. Cinco quilos. Toda vez que ele passar o pacote de cinco quilos, ele vai desligar. E aí, o que que vai fazer ele ligar de novo? Um contador de ciclo, né? Contador de ciclo, acho que resolve. Temporizador, né? Eu acho que o temporizador resolve bem. É, acho que o temporizador resolve. Pronto. Aqui. Certo? E agora, eu preciso levar esse material até esse cara aqui, né? Ele vai levar pacotes de cinco quilos. Ele vai dar um tiro, né? De pacote de cinco quilos. Então, limpa aqui. Muda aqui. E vem pra cá. Sujudo. Quero ver esse troço funcionando. Então, barrotone. Encaixa aqui. De cinco em cinco quilos. E aqui, atira pra baixo, por favor. E pra ligar ele, eu preciso de automação ainda. Essa daqui, né? Pra gente cancelar, é mais fácil. Dá um please, Marcelo. E aí, já tá construído. Assim. Certo? Perfeito. É... Não, não posso fazer isso. Porque cada um tem que ter a sua automação de inversão de sinal. Né? Porque esse aqui vai ficar vermelho. Ele vai ter... Ele tem uma automação diferente do outro. Ele é separado. Então, eu posso até usar esse cabo aqui. Mas não. Vou cancelar. Ele vai aqui. E aí, ele fica vermelho. E manda o sinal verde pra mandar as coisas pra cá. Né? A diferença aqui é que eu posso colocar só no último, né? Essa é a diferença. Porque todos os outros que eu colocar no meio vão carregar. É verdade. Mas tá bom. Pronto. Pinga aqui. Constrói tudo isso. Faltou a ponte aqui de logística. Vai dar bom. Vai dar bom. E esse cara aqui, ele vai trabalhar em ciclos, né? O modo dele vai ser em ciclos. E ele vai ficar um ciclo verde e um ciclo vermelho. Aí, dá dois ciclos, né, Marcelo? Seu burro. Cada dois ciclos vai mandar cinco quilos. É 0.5. 0.5. 0.5. Acho que é isso, né? Aí, somando os dois, vai dar um ciclo, né? 0.5 mais 0.5, né? Um. Matemática ainda não mudou. E quem entrou aqui de material? Eita, pomba. Tem que desconstruir essa porcaria. Não dá pra esvaziar. Cano de petróleo aqui, mano. Aí, eu coloco o lançador aqui de volta. Mais fácil, né? Uma vez por ciclo, ele vai resetar um ciclo. Uma vez por ciclo. É isso. Não, tá errado, pô. Não é isso, Marcelo. Tá errado. Não faz sentido o que você tá fazendo. Ele vai ficar verde. Eita, nós. Então, vamos pôr... Se eu pôr segundos, eu consigo passar. Não, só tenho o meu limite. Então, eu tenho que limitar por cima. Então, ele vai ficar verde. 0.0. Se eu colocar 0.01, vai passar mais do que cinco quilos. É um segundo dividido por 300, né? Que é 300 segundos. É, o mínimo é 0.01 mesmo. Porque ele fica verde. Porque ele vai dar uma piscada. Vamos ver o tempo que é essa piscada dele. Com certeza, é mais do que um segundo. E aí, eu teria que limitar os pacotes, né? Em vez de ser cinco quilos, eu mudaria pra um quilo. Algumas gramas. 0.001 dá seis segundos. É isso mesmo. Seis segundos, eu coloco pacotes de um quilo. Pronto. Vai passar seis quilos. E aí, vai resetar. Seis quilos. E aqui, faltou alguma coisa? Faltou, né? Faltou... Porque aqui eu tenho que mudar pra seis quilos agora os tiros. Limpar. Mudar. Traz pra cá. Os dois foguetes estão lá me esperando. Eles não voltaram. E aí, se não voltou, porque ele não estava ligado, né? Tá certo. E o outro? O outro já foi e já voltou. E já está indo de novo. E aqui, o tempo vermelho é... 0.99... 0.99, né? Aí. Seis segundos, verde. 500 e... Cacetada, vermelho. Acho que é essa a conta. Tá bom. Já já a gente vai descobrir. E aí, pra finalizar tudo isso... Então, era pra ter invertido esse sinal. Ah, ele não vai inverter, porque está tudo na mesma automação. Esse aqui está dando sinal. Pera aí, deixa eu dar um clears aqui só pra carregar o outro ali. Depois eu mexo nessa automação. Nossa, está tudo errado a automação. Nada a ver. Ela está certa pro primeiro. Quando desliga esse aqui, esse aqui tem que ficar ligado, pô. Não pode os dois ao mesmo tempo estar ligados. Se os dois estiverem ligados, não funciona. Se os dois estiverem desligados, né? Na verdade, não funciona. Acho que assim dá certo, né? Porque aí, quando esse aqui estiver cheio, é sinal que vai inverter esse aqui. E aí, é sinal que esse aqui vai estar deixando passar. Só que o meu aqui vai estar verde. E vai estar deixando ele continuar atirando pra baixo. Então, não. Então, está errado ainda. Eu tenho que colocar uma porta aqui pra fazer essa automação. Pra receber os dois sinais. Preciso carregar só esse cara aqui. O problema é que eu coloquei 200 segundos aqui embaixo. Aí, já ativa logo aí pra ativer esse negócio e encher. É, então. É isso mesmo. Esse aqui não pode estar conectado aqui jamais. Aí, agora ele passa, tira aqui. Carregou, inverteu. Certinho. Está pronto pro lançamento. E aí, a ideia é a seguinte aqui. A ideia é que esse cara aqui puxe barrotone. O problema é que ele vai colocar todo o barrotone aqui. Esse é o problema. Esse é o problema. Ele vai colocar todo o barrotone aqui. Eu teria que ter uma geladeira onde ele não colocasse todo esse barrotone. Olha, é isso aqui que eu estou falando. Cabe mil quilos aqui dentro. Ele coloca mil quilos de comida aqui, mano. Depois eu desconstruo. Mas assim não vai dar certo. Ele vai colocar o barrotone aqui. Olha lá. Mas ele não vai conseguir colocar todo porque também não tem tudo isso de barrotone aqui, né? Está vermelho ainda porque não deu o sinal. Mas já já vai dar. Vamos aguardar. Vamos ver se vai passar seis pacotes. Aí, beleza. Vamos lá. Vamos ver se vai passar seis pacotes. Ativou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É, passou sete, mas só seis vai entrar, né? Por que ele atirou? Passou pacotes de dois quilos? Não, espera aí. Tem uma coisa errada, né? Esse pacote que foi, foi com quantos? Espera aí. Vamos fazer umas contas aqui porque esse pacote que saiu aqui... Seis quilos. Passou oito pacotes, então. Passou oito pacotes. E aqui dá uma diminuída aqui, né? Nessa quantidade. Não ficou seis segundos. Ué, ficou oito segundos, então. Livre? Não entendi. Ou o primeiro pacote saiu mais pesado? Porque os pacotes no trilho transportador, eles não se juntam, né? Ele é um pacote de vinte quilos dentro do... Aqui, ó. É um pacote de vinte quilos de barrotone, né? Que ele fica parado aqui. Agora tem doze no caso. E a próxima vez que abrir, tecnicamente ele teria que ter deixado passar seis. Mas passou oito. Tá, beleza. Depois eu dou uma olhada nisso aqui. O importante é que foi. Sujudo. Esperar o pacoteiro chegar aqui. Vamos ver qual que vai ser a situação pra gente finalizar esse episódio. Onde tá o pacote? Meio ciclo. Tá, vamos aguardar. Caramba, vou ter que mexer, mano, nessa bomba aqui. Ela tá trabalhando sem parar. Ela tá sendo enganada. Porque como ela trabalha em cruz, né? Ela tá entendendo que tem líquido aqui, ó. Dos dois lados. E ela tá tentando puxar, ó. Mas já não tem mais o que puxar. Tem que tirar esses dois líquidos daqui pra ela conseguir puxar. Tem que mexer aqui depois. Vamos aguardar só chegar o pacote aqui. Pra gente finalizar esse episódio. E ver se tá tudo ok. Ó, o tungstênio tá entrando aqui, ó. Quanto tem de tungstênio já aqui pra levar embora? De tungstênio tem... Quase três toneladas. Já pra levar embora aqui, já no esquemão. Aqui dentro tá tudo... Ó, já subiu pra cem quilos já aqui dentro. Aqui, ó. A pressão. Subiu pra cemzão. Só que vai depender da quantidade de isorresina que eu produzo, né? Uma maneira interessante de fazer isso é tirar a água da entrada aqui de volta. Puxar a água. Controlar através de temperatura. Ao invés de pressão. Porque os sensores de pressão do jogo são uma porcaria. Controlar através de temperatura. É, acho que é a melhor opção. O pacote chegou? Vamos dar uma olhada onde ele tá. Chegou já, pô. Cadê ele? A árvore tá comendo? Não. Ah, chegou aqui, ó. Tá vindo aqui, ó. Um pacotinho de seis quilos, né? Seis quilos. Seis quilos a cinco graus. Pingou ali. A árvore comeu. Soltou isorresina. A bomba começou a puxar. E o processo retorna de novo. Então, ele vai produzir ali a isorresina. Se caso o meu foguete não estivesse aqui, né? Essa isorresina iria passar direto aqui. E ia vir pra esse lançador. E esse lançador, assim que tivesse duzentos quilos de isorresina, na verdade, eu posso colocar cento e cinquenta quilos, né? Deixa duzentos, vai. Deixa duzentos. E já vai mandar pra lá a isorresina automaticamente. Show. Muito bom. Qual que é o erro aqui? O problema aqui é o seguinte. Que eu fiz uma automação aqui, que é baseada em oxigênio. Essa automação. E ela para quando eu não estiver aqui. Essa automação, ela para quando eu não tô aqui. Porque ela é baseada no oxigênio e não no hidrogênio. E aí vai chegar uma hora que vai faltar energia. Eu acho. Eu acho. Uma plataforma de foguete reserva com um monte de bateria? Não é uma ideia ruim, não. Colocaria ela, tipo, aqui, ó. Socava a bateria nela e aí acumularia energia solar durante o dia... Oxi, a bolha morreu aqui, ó. É. Uma plataforma de foguete reserva aqui, ó. Com baterias em cima. Plataforma de foguete de tungstênio mesmo. Assim. Constrói aqui. E aí eu coloco umas baterias aqui. E ela vai ficar ligada como... Posso ligar tudo num cabo só? Posso. Pior que posso. Eu acho que não tem problema ligar toda a minha produção num cabo só. Vamos ver. Eu vou conectar aqui e vamos ver o que acontece. Ok. Ok. Tem que ver quando liga o resfriador, né? Porque atualmente eu tô com 1.200 já nesse cabo. Quando eu ligar o resfriador... Não, não dá. Quando eu ligar o resfriador vai quebrar. Não dá dessa forma aqui. Não vai funcionar, não. Tem que se desconectar aqui mesmo. E aí, para acumular essa energia, eu vou usar as baterias aqui. Módulo de bateria. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só preciso... Na verdade, eles alcançam colocando um bloco aqui, né? E aí conecto isso na energia. Assim. Aí eu acho que vai me garantir. Isso aqui já me garante. Beleza. Tá ótimo. Finalizar esse episódio por aqui. Já está quase que automática a entrega de comida. Só preciso acertar isso aqui, né? Porque passou 2 quilos a mais. E agora já tem 9 quilos aqui dentro aqui. Por que que tem 9 quilos? Porque não atirou. Tá? Eu vou mexer nessa automação aqui depois. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.